É com enorme regozijo que, desde a primeira hora, olhámos para o Rotary, para todos os Rotaries, no seu papel mais nobre e, portanto, dizer-vos que foi com enorme facilidade estabelecermos esta ligação. É uma ligação, se quiserem, do ponto de vista mais emocional, de admiração, de respeito, de reconhecimento pela nobreza das ações que fazem de forma voluntária. E, portanto, quando as parcerias se fazem nos termos destes adjetivos que são reconhecidos por uma instituição, tudo se torna muito fácil de nos relacionarmos, de cooperarmos, de ajudarmos. Se há alguém que verdadeiramente foi ajudado, é a nossa comunidade. E é em nome de toda essa comunidade que eu quero, nesta altura, fazer de forma não circunstancial, mas sentida de um agradecimento e, ao mesmo tempo, com uma palavra simples, mas que, para nós, tem muito significado, que é obrigado. Com isto e feitos estes agradecimentos, queria dar nota do enorme agradecimento que tenho dado e, hoje, fiquei duplamente feliz, não só para aquilo que está a acontecer, mas por um gesto muito reconhecido e franco da vossa parte, dos Rotary, à senhora vereadora Margarida Reis, que tem sido, de facto, tem tido nisto um papel inexcedível. O espaço F é o espaço da felicidade. Foi um espaço que me foi tocado por um filme que eu vi, era mais um documentário, de alguém que não era feliz e, fruto de um programa que ele começou a frequentar, que tinha a dimensão dos espaços sensoriais, dos ateliês criativos, de alguma responsabilidade dentro do próprio espaço, lhe devolveu a vida com enorme facilidade e que lhe reduziu a dependência sobre determinadas substâncias. E, de facto, quando vi, fui tocado por isso, pensando quantas pessoas, no meu conselho, poderão estar numa circunstância anónima, silenciada e que, talvez, este programa pudesse fazer essa enorme diferença. E lembro-me, e vocês vão-te se lembrar, que quando coloquei no programa eleitoral da quatro anos atrás o Espaço F, alguns riram-se, alguns perguntavam-se o que era isso, e eu lá fui explicando o que era isso. E, de resto, fizemos uma campanha, sempre quase terminando, que sejam felizes. A obra nasceu, mas agora é preciso fazer ainda uma coisa que nos possa fazer felizes, mais felizes ainda, percebendo e ajudando quer as pessoas que têm dependências, quer as pessoas que têm necessidades especiais, quer mesmo as pessoas que passaram esta fase muito difícil, que há aqui uma solidão isolada na alma de muita gente, anónima, e que nós precisamos de ajudar. Este é o espaço onde se mistura, de facto, um conjunto de sensações, umas mais sensoriais, outras mais psicológicas, se quiserem, para podermos verdadeiramente começar a tornar, a fazer com que as pessoas possam ser felizes. Nós vamos nos sentir mais felizes quando fizermos os outros ainda mais felizes. com que as pessoas O que é isso?